Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal Mundo dos Dinossauros e hoje vai ser com esses criaturas meio que híbridas misturado com pato e esquilo deixe um nome aí pra esses dois irmãos híbridos, certo? e aí o mais votado vou escolher para poder colocar o nome desses dois irmãozinhos então já se inscreva, ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo que sai aqui no canal Mundo dos Dinossauros todos os dias e deixa aquele like aí no vídeo se estão gostando, então vamos começar o vídeo e aí irmão, tá preparado? vamos pular aqui de uma gigantesca altura, mas eu quero, vamos apostar quem aí vai pular primeiro, para ou ímpar? vamos bater aí o para ou ímpar, cara eu sou pá, e você é ímpar? ai irmão, para de lenga-lenga, eu vou, um, dois, três e... ai, nossa, cara, eu nem sabia, cara, que a gente fazia isso ai, irmão, irmão, cadê você, cara? eita, berg, irmão, irmão, ai meu Deus, não tô conseguindo subir não, cara eita, eu só consigo planar cá embaixo irmão, cadê você, cara, desce aí a gente consegue planar, cara, que maneiro, irmão irmão, venha logo, larga de ser medroso, cara eu descobri uma técnica que a gente tem a gente consegue abrir os braços e criar asas, véi venha nunca vem um irmão tão medroso igual a esse meu, viu vem, irmão irmão cadê ele? ele não quis vir, cara meu Deus do céu, cadê você, berg? não tô conseguindo te ver lá ele, irmão, eu estava te procurando, cara eu consegui planar, mas eu caí, foi na água foi pro lugar errado eu fiquei, foi meio lá, meio cá vamos, vamos nossa, eu não sabia, irmão, que a gente tinha essa técnica que podemos abrir as garras assim, os braços pra poder planar eita, berg meu Deus do céu, cara vamos ver o que a gente encontra aqui opa, eu fiquei sabendo que tem tiranossauros por aqui e aí, vai ter coragem de enfrentar? nem venha dizer que você tem coragem que você também é medroso eu confesso que eu fiquei com medo de pular lá de cima, cara mas você descobriu a nova técnica e aí? e aí? vai dar de cara com o tiranossauro? caraca, ele ruge muito alto eu confesso que eu tô com medo mas vamos lá, irmãozinho eu acho que é por aqui venha, 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 venha eita, berg nossa, eu tô muito feliz porque a gente pode morar em penhascos gigantescos altos e podemos pular vai, vai e pula ah, não, cara é só de... eita, berg opa, isso opa, isso que eu descobri misericórdia que legal, cara eu não sabia dessa não eita pula, pula isso ó, mais uma eita peraí, pula aqui ai, ai, ai fica olhando, irmãozinho fica olhando e um, dois, três e vai pula ai, nossa, cara é só de lugar alto é mais maneiro é mais da hora, cara é mais da hora em lugares altos tipo ali, ó aquele lugar alto aqui também da onde a gente pulou só que eu me desviei um pouco eu não consegui controlar o meu voo e acabei caindo dentro do lago fiquei comendo com medo das piranhas megalodontes quererem me abocanhar opa tá ouvindo? você tá ouvindo, irmão? chega aqui perto ó você tá ouvindo? eu tô escutando olha ali o que é, ó olha ali o que é é o tiranossauro que você falou, cara você ouviu? você ouviu, irmão? rugido que ele deu caraca, meu e ele tá furioso, cara ele tá furioso na bagaça lá, ó eita, e aí vamos nos aproximar? eu tenho coragem eu uso até a minha técnica, ó quebra pedras, vai isso eita, eita eita, Berg uai, uai socorro, socorro não, 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 não eita, não socorro ai, irmão não consegui controlar e o Rex viu a gente, cara furiosão ele tá e aí bora atacar? vamos nos divertir um pouco com esse Rex cuidado, viu? que a bocanhada dele deve ser bem bem dolorida eita, irmão ataca vai, isso vai, eita irmão, cuidado Berg ai, meu Deus do céu não, irmão irmão cuidado, irmão meu Deus do céu cara, olha pra isso eita eu vi parece que foi impressão minha, mas eu vi o meu irmão todo sangrando cara, eu não sei não cara eita, irmão vai, ataque quebra pedra seu Rex doidão vai, ataca dá um pulo e ataca vai, ele tá ficando ferido meu Deus do céu eu não que imaginaria que eu ia tá me divertindo tanto assim e ia atacar um Rex meu irmão tá lá furioso e não para um minuto cara, vai tá pensando que é brincadeira? é o Rex é terrível cara, ele é muito forte além de ter pegadas bem pesada ele é muito forte meu Deus do céu cuidado, irmão pare um pouco respira, cara o Rex ele não cansa não mas ele tá ferido ó pula vai, e vai eu não consegui controlar o meu voo acabei caindo em cima do tiranossauro Berg meu Deus do céu eita vai, irmão continua ele tá eita onde eu tô? eu pulei em cima do tiranossauro e fiquei em cima dele cara meu Deus do céu é muita loucura loucura, loucura opa vai isso olha o sangue é sangue é muito sangue cara e meu irmão tá adorando eita calma, irmãozinho aí agora você sabe que você não é carnívoro né você é herbívoro você sabe que você não vai poder comer a carne desse Rex então você tá com a cara muito de bravo cara você tá vendo aí nossa irmão eu cansei meu Deus do céu nossa Berg o negócio foi feio você viu cara você é loucão não soube nem voar direito meu Deus do céu não soube nem voar direito e acabou caindo em cima do tiranossauro nossa cara eu cansei viu Berg ufa não quero lutar contra o tiranossauro mas não cuidado viu não ataca esse saurófodes não porque ele é de boa mas ele é territorial ai irmão confesso que eu cansei viu cansei de lutar contra aquele tiranossauro pensei que ele não iria cair e eu lutei mais do que você eu acabei atacando ele várias vezes mais do que você você é um medroso muito medroso ufa vamos continuar aqui e eu pretendo não dar de cara com outro tiranossauro viu eu confesso que não opa opa aqui tá em extinção de comida parece aqui tá em extinção de opa a gente voltou pro mesmo lugar tamo ficando doido cara vamos atravessar esse lago aqui com muita cautela cuidado irmãozinho cuidado cuidado com as piranhas megalodontes e moza saudo nossa eu confesso que eu nunca vi um moza saudo de perto e eu também não quero não cara eu não quero ver não cuidado irmãozinho e Berg vai nadando 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 sem parar opa ó a piranha aí cuidado eita cara olha olha aqui embaixo dá pra fazer um ninho de boa irmão tá vendo dá pra fazer um ninho de boa cuidado cuidado aqui é um um poço fundo cara enfim cuidado irmão irmão cadê meu irmão irmão ó você aqui doidão vem continua nadando cara você é um fracote mesmo você é um fracotão viu vamos 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 continuar aqui não sei o que pretende acontecer mas poderia a gente poderia sabe fazer o que irmão subir em cima do pinhasco desse e pular de novo vai ser bastante maneiro só assim a gente vai treinar o nosso voo controlar o nosso voo rapaz irmão eu acho uma boa ideia a gente subir em um pinhasco desse opa peraí um ninho olha o que eu achei ó aí tá vendo a gente acabou de matar um tiranossauro e olha o que a gente acabou de encontrar também um ninho de tiranossauro cara esse aqui é um ovo de rex cara eu tenho certeza eu não tô enganado não aqui é um ovo de rex eu tenho certeza meu teu do céu pergui será que esse ovo era daquele tiranossauro que a gente matou só sei que vai chocar é um filhote de rex vai esperar ele nascer vai querer ficar de tucaya aqui ou tá com medo da mãe dele aparecer e querer nos matar achando que a gente vai roubar o ovo mas não sei não cara eu tô achando que não tem outro rex por aqui não eu tô achando que o dono deste ovo era aquele que a gente matou o que você acha irmão irmão eu acho que você tem razão viu eu tô achando que o dono deste ovo era aquele que a gente matou e aí vamos ficar aqui só observando o filhote nascer eu não sei não cara vai ser divertido a gente matar ele o que você acha não irmão você tá doido meu não a gente não vai matar o filhote não é inocente não não vamos cuidar dele cara não é melhor não irmãozinho não não quero não eu vou proteger esse filhotinho ainda mais se ele não tiver mãe nem pai cara não é uma boa ideia a gente fazer isso não e então qual dos dois está certo um quer cuidar do filhote e o outro está esperando nascer para poder devorar o filhote deixa embaixo nos comentários se vocês querem a parte 2 se inscreva e ativa o sininho das notificações até as próximas e beijos